E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Francisco Piscicultura do Sítio do Zero Galera, hoje estou mostrando para você aqui, enfim, saiu do papel o nosso trabalho muito trabalhoso, tá? Olha aí galera, mostrar aqui de perfil aqui ó, fora fora para você, perguntaram aí, Francisco quanto você gastou nessa obra? Galera, o material não está barato viu, gastei em tudo, como é um de obra e material, uma média galera, uma média tá? De seis mil reais, seis, tá? Em um galpãozinho aqui ó, para depósito de, com tamanho de três por oito, três metros por oito, tá? Esse valor de medição é externo, interno com os blocos né? A gente acaba perdendo aí quase meio metro né? Para quem conhece né? Então, é isso aí ó, entrando dentro tá galera? Não tem nada né? De buraco, somente ali ó, aqui eu vou colocar uma telinha, para não ficar abrindo e fechando, para ficar sempre permanente, tá galera? Aqui ó, aqui como eu falei, aqui vai ser uma tomada, já está aqui o canduíte, mostrei no vídeo anterior, tem o canduíte aqui ó, para colocar a tomada, tá? Outra tomada, tá bom pessoal? É isso aí ó, é algo simples, objetivo, direto, né? Ali mais no final pessoal, eu vou estar colocando o nosso, é a nossa, nossa ração tá? Colocar um pallet ali ó, sobrou bastante pallet das telhas, é isso que eu vou fazer tá galera? Colocar aí uns quatro pallets, empilhar as rações aí ó, bem empilhadinha, bonitinha né? E eu estou pensando aqui galera, de fazer exatamente isso tá? Cada pallet fazer um lugar para poder guardar as coisas, que seja bugigando, bagunça né? Colocar nos pallets, acho que fica bem bacana, fica mais fácil né? Se tivesse tempo para poder fazer tudo bem feito, pintaria os pallets, pintaria um de azul, um de verde, um de rosa, aí quando eu falava para alguém, ah vai lá no pallet rosa, pega a furadeira né? Pensei assim, certo? Então, o pessoal já terminou aqui ó, telha, deu uma chuvinha aqui agora pessoal, não molhou, então já foi aprovado né? Se não molhou tá bom. Então galera, é isso aí ó, aqui é a porta, segunda-feira, hoje é domingo tá? Segunda-feira vai chegar a porta para a gente colocar aqui ó, aqui galera, eu comprei uma porta de alumínio tá? Para não ficar, como vai ter bastante caída de água nela, a água vai bater e não vai danificar, alumínio sabe como é que é né? Aqui do lado de fora galera, nós deixamos um buraco que vai ficar aberto para sempre aqui ó, tá vendo aí ó? Esse aqui vai ficar aberto para sempre. Vou ter que pegar outro perfil para você ver ó, olha aí ó. O meu filho tá nas minhas costas, dá para ver na sombra né? Vou até mostrar para vocês. Olha aqui ó, aqui galera, vou estar colocando a pia né? Eu ganhei essa pia do Sinival, obrigado aí Sinival mais uma vez, por estar dando seu apoio. Aqui galera, vou colocar uma lâmpada né? Olha aqui o buraco que eu mostrei para vocês ó. Para que eu passei esse buraco? Pessoal, como aqui não tem nada de índice de vândalo, de roubo, então a gente não precisa se preocupar muito com segurança em termos para roubo tá? É segurança só para inseto tá? Então eu vou colocar uma telinha ali, para ter circulação de oxigênio né? Para não abafar o ambiente, ficar um ambiente arejado tá? Mesmo com a porta fechada, é isso aí ó. Obrigado aí pessoal, por estar acompanhando tá? Os trabalhos do Sítio do Zero. Esse resumo aqui foi um resumo aí ó, mostrando para vocês o andamento do nosso depósito, depósito da piscicultura Sítio do Zero. Grande abraço, se inscreva no canal aí.